Halloween pra mim é tudo de bom, gente, e eu gosto de fazer assim milhares de coisas, entre carimbadas, desenho a mão livre, eu até tento nessa época do ano, não tento no resto não, mas nessa época eu tento. E eu sei que tem gente que prefere fazer umas coisas mais simples, mais dia a dia, ou porque não gosta do exagero, ou que realmente assim, prefere uma coisa mais normal, assim, sabe? Então, por isso eu escolhi três esmaltes pra vocês usarem como guia, esses são os meus três favoritos que eu uso praticamente todo ano, certinho nessa época, porque eles são lindos, são fabulosos, são diferentes. Eu escolhi, tem pra todos os gostos, tem daqueles mais chiques, bem bonitões, e tem daqueles cheguei chegando. Então, eles vocês podem usar pra se basear nos que vocês têm em casa, ou talvez até selecionar um que vocês gostem bastante pra vocês comprarem. São bem bonitos, são diferentes e são especiais, né gente? Vocês sabem, eu gosto bastante. Vamos começar pelo mais básico, que é super fácil de encontrar um esmalte neon. Então, eu escolhi hoje o maçã verde, da Maria Pomposa, que é o neon verde, bem verde mesmo, assim, daquele tipo, explosão, catástrofe de arma química. Porque, tipo, ele é, né? Uma coisa, sabe? Gus Busters. Então, é ele. Gente, eu sempre uso um esmalte neon. Todo ano eu uso pelo menos um esmalte neon. Ano passado eu usei verde, eu usei roxo, esse ano eu usei verde, esse ano eu fiz menos unhas de Halloween. Então, uma maior quantidade de esmaltes. Mas, é sério, eu amo esmaltes neon nessa época. Eu acho que eles super combinam, eles já estão na moda, eles vão ficar na moda até, sabe, sei lá quando. O neon parece que fica na moda praticamente o ano todo. E eu escolhi esse porque é um dos meus favoritos. Ele tem uma cobertura maravilhosa. Várias marcas têm esmaltes neon, mas os da Maria Pomposa são os meus favoritos. Esse aqui eu passei três camadas. Mas, sinceramente, com duas fica bom. Mas, eu resolvi passar três dessa vez, porque eu passei camadas finas. E eu achei que ia ficar mais bonito no vídeo, assim, no visual geral total. O que eu digo pra vocês é o que eu sempre falo. O esmalte neon, ele não tem aquele brilho maravilhoso. Vocês precisam finalizar com extra brilho, porque eles são esmaltes que o pigmento acaba atrapalhando o extra brilho, né? Então, só finalizar que fica top. O próximo, um esmalte metalizado, perolado, cintilante, escuro. Escolhi dessa vez um esmalte roxo. Por quê? Porque eu nunca uso. Sério, gente. Às vezes eu tento mudar um pouco. Esse é o doizinho roxo da Ludurana. Eu tenho esse aqui há alguns... Um tempinho, gente. E eu usei uma vez. Ele é um roxo muito bonito. Mas, ele é um roxo que fica ligeiramente transparente, sabe? Ele é tipo o azul, do Azul Crenation da Risqué, que também fica um pouquinho transparente. Mas, eu amo essa tonalidade. Eu acho que ele fica lindo nas unhas. E, a mesma coisa eu digo pra vocês. É um esmalte que vocês encontram praticamente todas as marcas. Se vocês procurarem Ritz, Risqué, todas têm um esmalte que seja roxo cintilante. Eu escolhi esse específico pra variar, porque eu nunca uso. Sabe como é, gente? Eu sou assim, né? Passei três camadas. Ele ficou bem bonito. Ficou bem brilhoso. A gente finaliza com extra brilho, se quiser. Porque ele já tem um brilho top. Um brilho mara. E eu acho que ele é perfeito pra você usar assim no dia a dia pro Halloween, sabe? Por último, escolhi um da Kombucha, que é da linha da Masura. É um esmalte preto com brilhos holográficos. Que lindo, maravilhoso. Esse aqui é o Night Flight. E, gente... É coisa de outro mundo, né? Muito bonito, muito maravilhoso. Eu escolhi esse preto específico. Mas qualquer preto combina com Halloween. E qualquer esmalte holográfico combina com Halloween. Porque não tem nada mais poderoso, mais diferente do que um esmalte holográfico, né? Eu não uso esse daqui praticamente nunca. Acho que é a segunda vez que eu uso ele. Ele é um esmalte artesanal russo. Então, vocês não vão encontrar pra vender no Brasil. É difícil, gente. Sério. Ele não vende aqui. E o que eu indico pra vocês é... Comprem esmaltes nacionais diferentes. Comprem esmalte artesanais. Comprem esmalte índios. Eles valem muito a pena. Porque eles são diferentes. Eles são, assim, independentes. Eles têm personalidade, sabe? E eu acho que eles ficam lindos nas unhas. Esse aqui eu passei duas camadas. Tá bem brilhoso. Bem bonito. Eu sei que a Ritz tem uma coleção, assim, holográfico que é linda. E eu sei que a Maria Pomposa tem uma cobertura holográfica. Porque você pode passar por cima de qualquer cor que ele fica holográfico. Então, assim, gente. Perfeito, né? Lindo. Gostaram das minhas escolhas? São diferentes, né? São aqueles que eu geralmente não trago em vídeo. E, ah, gente. Eu acho que neon combina sempre super. E já estamos chegando na época do neon. A gente começa no Halloween e termina só depois que acaba o verão. Assim, carnaval, verão, né? Então, neon já tá na moda. Neon já chegou, já tá presente. Assim, preto combina todos os tipos de preto. Mas eu não sou uma pessoa de usar um preto cremoso. Então, eu precisei escolher um preto, sim, diferente. Um preto tchan. E, assim, roxo, gente. Roxo, azul escuro. Eles estão super na moda. Sempre pro Halloween. Então, espero que vocês gostem. Usem, aproveitem. É uma semana especial. É uma semana bem lúdica, digamos assim, né? E eu sempre gosto de fazer umas coisinhas diferentes. Eu acho que vocês vão gostar também. Tem vídeo de carimbada da semana passada com Halloween. Tem vídeo na sexta-feira também com carimbada. Para tudo que eu quase esqueci do principal, gente. Tava faltando um glitter nesse vídeo. Um glitter que fosse, assim, a cara do Halloween. Eu escolhi o roxo cristal. Por quê, gente? Porque pra mim ele parece azul. Mas ele diz que é roxo. E pra mim não tem diferença. Tanto roxo quanto azul combina com o Halloween. E ele é glitter, ele acende, ele é maravilhoso. E eu sempre digo pra vocês. Tenham pelo menos um esmalte glitter para cada estação. Temos o rosinha claro. Temos o azul escuro. Temos o vermelho pro Natal. Tenha um glitter pra usar pelo menos uma vez ao mês. Gente, eu tô sempre usando um glitter. E eu sempre digo pra vocês. Glitter é mara. Dá pra vocês usarem o ano todo. Dá pra vocês usarem mil vezes. Eles combinam com tudo. Dá pra fazer filha única. Pra fazer degradê. Dá pra fazer de tudo. Mas eu prefiro usar ele em todas as unhas. Assim, bem cheguei. Bem poderoso. Daquele tipo que diz. Parem. Estou aqui. Sabe? Ele é muito lindo. Eu amo essa tonalidade. Eu já usei tantas vezes que meu vidrinho já tá lá na metade. Eu tenho pena quando um dia que ele acabar. Porque tipo. Esse aqui é mais caro. Mas ele é arenoso. Ele é diferente. Ele não sai nunca. E olha. É só paixão, gente. Sério. Só paixão por esse aqui. Esse é o último, tá? E é isso, gente. Por hoje é só. Não esquece do like aqui embaixo. Ah! Me deixa um comentário dizendo qual é o esmalte que você tem que usar sempre no Halloween. Que é assim a sua cara. Perfeito pra você. Compartilha o vídeo com as amigas. Vai que elas se inspiram e fazem as unhas também. E não esquece de seguir o canal. Que sexta tem um vídeo de carimbada. De Halloween. Claro. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.